O Itajubá conversa agora com o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Marconi de Freitas, que fala sobre o encerramento, o desfecho dessa rebelião. Coronel, sem violência, sem disparo, tudo transcorreu no diálogo, no encerramento dessa rebelião. Gostaria de, na ótica da Polícia Militar, colocar os detalhes desse acontecimento aqui. É bem, Otávio, nós assim que soubermos do início da inclusão da rebelião, que foi ontem por volta de 17 horas, já viemos para cá, várias forças policiais viram para cá, a Polícia Civil, nós, a Polícia Militar, o Sistema Prisional, o Secretário, o Subsecretário de Assuntos Penitenciários, juiz, promotor, conversamos muito sobre a questão do diálogo com os presos, fizemos essa argumentação, esse diálogo com os presos, então, felizmente deu tudo certo, tudo tecnicamente bem encaminhado, uma corrente de alta complexidade, com dois reféns a mão dos detentos e, felizmente, o desfecho foi excelente, porque não houve feridos gravemente e tudo se deu, apesar de ter durado aí na faixa de 14, 15 horas, tudo foi resolvido da melhor forma possível. A partir de agora, a população pode ficar tranquila ou, no seu ponto de vista, existe a eminência de outras rebeliões aqui no presídio? Nós tratamos diretamente com os detentos, todas as situações já foram controladas, tudo que foi pedido por ele será analisado pela Secretaria de Assuntos Penitenciários, pelo Poder Judiciário, tudo será analisado e será cumprido realmente o que foi pactuado, de tal maneira que não vai haver mais nenhum tipo de problema relacionado à segurança pública que vai afetar a segurança pública dos itajubenses. Então, tudo resolvido da melhor forma possível, graças a Deus. Existe algum outro tipo de informação, Coronel Dix, de que se há outros presídios também com esse tipo de situação tensa ou aprontando rebelião, isso que aconteceu aqui foi uma ação isolada? Não, a gente sabe que no Brasil inteiro está havendo problema entre as facções, algumas as facções estão em guerra, então os presídios, alguns ou outros presídios podem ser realmente contaminados por essa guerra e haver problema. Aqui no caso de Itajubá, houve o início, nós conseguimos novamente conter, isolar e argumentar de tal maneira que fosse resolvido da melhor forma possível. Agora, dentro dessa questão da guerra entre facções, existe uma informação de que há dois elementos do Comando Vermelho aqui nessa unidade, eles teriam sido alvos de tentativa de homicídio por conta dessa guerra, uma vez que o PCC está presente aqui. Isso, essa informação, procede ou é uma especulação? Essa informação ainda requer um certo cuidado para ser validada. A inteligência do sistema prisional, da polícia civil, da polícia militar ainda vão confirmar essa informação, se realmente se tratou desses requisitos para que houvesse essa rebelião, mas a princípio não posso dizer categoricamente que foi esse realmente o motivo da rebelião. Há indícios, porém ainda não posso confirmar com certeza que aconteceu. A população pode ficar tranquila, já pode dormir tranquila, coronel? Sim, sim, a situação aqui está resolvida, vamos continuar a voltar para as ruas, estamos nas ruas, vamos continuar nas ruas protegendo a população dessa região. Obrigado, coronel. Conversamos com o Tenente Coronel Marconi de Freitas, que é o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, dando o encerramento nesse episódio dessa rebelião ocorrida aqui no presídio da nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.